Agora silêncio que eu vou cantar o fado. Não compreendo. Não é possível. Tu és um objeto. Não é verdade? Não é verdade. Sim, cabeça de rã. Por favor, Hercus, o menino, comportes. Ah, é um malandro. És mau, vilão, feioso, camelo, pinguim, cabeça de burro, urso, urangotango, rinoceronte, palerma, é o que tu és, chatá, és tu. Olha, tens a certeza de que estás bem? Sim, mete na tua vida, ó pirulito. Quaseira! Vamos lá, espichinha! Um esporte que se riam de mim! Sou mariquises minhas, pronto! Tu compras com o ovo no cu da galinha! Basta, já te divertiste o suficiente, meu lagartinho de verde, é? Afinal, de contas, as tuas células potenciam ser mais poderosas... Enganaste, tu és apenas uma lagartixa, saltitante, não... Então, o que é que te aconteceu? Não foste ao ginásio hoje, não estás em forma? Então, vens ou não vens? A casa de banho é por aqui, despacha-te! Ela dá-me ordens! Ei! Pequena, estás me a ouvir? Ei, pequena, vem cá! Vá, despacha-te! Não o fiz por vocês! Tinha velhas contas a ajustar com este empicila! Ah? Jurei que um dia me havia de vingar e o momento chegou hoje, mesmo logo de manhã, pela fesquinha! Temos de lá ir! Anda cá, rapaz! Não podes ir até lá, rapaz! É muito perigoso! Eu já te disse que é perigoso! Para não sermos menutados, o melhor é irmos a pé! Vamos lutar para o outro lado! Hum, sim, se dá prazer! Percebes? Gosto de fazer durar o prazer! Tchau, tchau!